Começo do pedal, estrada do Arraial, saindo aqui do 2305, destino Aldeia. A galera lá do Guilherme Rádio tá esperando, vamos ver se eu consigo chegar a tempo pra pegar a trilha do Guilherme Rádio. É nóis, no CROI, no MTB. Olha o céu, doido. Nossa, eu acho que a trilha vai ser debaixo d'água. Segura, senhor, abra esse tempo aí, fazer um pedal show. Olha que boa hora. A situação atual, onde meus bebês estudaram, muitos anos aí passei parando aqui nessa porcaria. Grande saudade, tá tudo grandão agora. Primeiro desafio do pedal, quilômetro zero aqui, Aldeia. Metade do caminho pra chegar nos desgarrados ainda. Já tô no sofrimento aqui. Pedal sanitário, não estando aqui na vida. Vendo aqui cinco de aldeia, aceleradamente. De uma puta. Uma hora e dez minutos até agora. Parei aqui no doze. E os desgarrados já saíram, perdi a hora. Só que eu vou conseguir falar pro telefone agora com o Piauí. Ele vai me esperar lá na frente da Indaiar. Doloroso. A lombar tá doendo muito, velho. Mas eu vou encarecer esse desafio até terminar hoje. É meta. Ah, moço. Vocês já tinham ido e voltaram, foi? E aí, beleza? Como é que tá? Aí vai por aqui agora, hein? Deixa eu dar um gole rapidinho. O que é que tá vendo aí? O que é que houve, rapa? Nada não, nada não. Hum... A B 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 Isso aí É desgarrado Ladeirinha Ele já impõe um ritmo E já Sobe a mil Feito lagarquia Esse cara saiu um pouco cruel Que lugar é esse aqui? Barragem É doce? É, vai dar em glória O doce ajuda Barragem Encontra aí com Fernando Agora tá mais Kamikaze Aromé Porra Aqui na Serolândia chegou Depois de 48 km Porque ele já pedalou 68 km Tô acabado Vamos pedalar pra lá Isso é treinar, viu? Agora eu tô treinando Pedalar pra girar Aí a galera Pegou a raladeira do susto E a curva do desespero hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí